Quando começa Sonder, nós começamos numa quarta, eu tinha 20 anos e não fazia ideia do que estava a fazer e não tinha de todo o dinheiro que achava que precisava para começar. E em relação ao marketing, especialmente em relação ao marketing, eu vi que nós, sendo um marketplace, somos B2B e B2C. Os clientes, nós temos cerca de 30 clientes em Lisboa, alguns mais pequenos, mas regra geral são 30. E é muito fácil, nós temos os emails, nós temos os números, é fácil de ir lá bater à porta. Os agenciados, as pessoas, o consumidor, o Average Joe, nós temos que ir apanhar às duas da manhã num scroll na casa de banho no Instagram. E aí, nós temos a internet, dá-nos uma capacidade enorme de chegar às pessoas, chegar às massas, de uma forma zero invasiva. Agora, como saber comunicar na internet é outra coisa. Nós, quando começamos, nós percebemos que se não temos dinheiro para gastar, eu acho que são duas formas de chegar às pessoas na internet. Ou pões um ad e chegas lá e forças, ou então encontras uma forma de chegar às pessoas de uma forma o mínimo invasiva e com o máximo de credulidade possível. Porque para mim, um consumidor faz sempre duas perguntas. Essas duas perguntas são, a primeira é, eu quero isto sim ou não? Essa é a primeira pergunta que um consumidor faz. Eu quero isto que me estão a vender, sim ou não? Tenho algum desejo, sim ou não? A segunda é, eu confio, se a primeira for bem-sucedida, ou seja, se eu tiver desejo, eu confio nesta entidade para me proporcionar este produto ou serviço que me vai satisfazer este desejo, sim ou não? E um anúncio na internet, um anúncio, um Facebook Ads, um Instagram Ads, se conseguir produzir desejo, mas não conseguir produzir essa credulidade, essa confiança, a pessoa não vai comprar. Porque eu diria que nem é o português, é o humano, em geral, é cético e não quer de todo comprar uma coisa na internet que não seja fidedigna. Então, conseguir chegar às pessoas com o mínimo de barreiras possíveis através dos amigos deles, o que hoje em dia se chama de influencers, na altura ainda estava a nascer, nem nós sequer sabíamos o que estávamos a fazer nesse aspecto, mas a premissa é, se nós conseguimos utilizar várias redes de pessoas que, para mim, influencers, eu gosto muito mais de micro influencers do que influencers. Hoje em dia é uma tendência cada vez maior, assim como passámos dos modelos aspiracionais para real people, estamos a passar dos influencers para os micro, e há quem diga que vamos entrar nos micro, 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 que é a malta que tem 300 seguidores, malta que tem 700 seguidores. Foi um bocado isso que nós fizemos, nós lançamos a Sonder, ninguém nos conhecia, tínhamos um Instagram, como é que vamos fazer crescer o nosso Instagram? Como é que vamos fazer com que as pessoas se juntem a nós? O que fazemos foi, os nossos primeiros 75 agenciados, que são os amigos dos amigos, que nós alcançámos no boca a boca, todos eles no mesmo dia, à mesma hora, publicaram uma fotografia a partir branco nas redes sociais a dizer não é só ser diferente, é fazer a diferença com a Sonder People, foi só isto. Nós nem sequer dissemos o que é que nós fazíamos, eles nem sequer disseram isso. Só que como foi tudo ao mesmo tempo e na altura o Instagram ainda era cronológico, qualquer pessoa que fizesse scroll nas redes e tivesse 5 ou 6 pessoas em comum, começavam-se a questionar, mas o que é que é isto? E nós dessa forma conseguimos chegar de uma forma não invasiva às pessoas, através dos amigos, nos quais elas já confiam e se calhar são líderes de opinião em certas coisas, e no espaço de, acho que foi duas semanas, tivemos visitas de 80 países, quando nem sequer não investimos dinheiro nenhum, não investimos praticamente nada, porque nem sequer sabíamos como o fazer também. Eu lembro-me de almoçar com o Miguel Santamara da Uniplaces, passado 3 anos de começar a Sonder, e de lhe dizer, olha, nós até agora em 3 anos investimos 7 mil euros em marketing. Ele ficou louco, tipo, como é que tu investiste em 3 anos 7 mil euros em marketing, quando se calhar nós investimos isso por hora ou por dia? E para mim saber, para mim, a internet é uma ferramenta inacreditável para saber comunicar e hoje em dia para saber vender também, integra Shopify, faz dropshipping e tudo acontece ali. É inacreditável mesmo. Agora, tem que saber utilizar, tendo sempre a encontrar a natureza do ser humano. Isso para mim é o fundamental. Uma pessoa que não perceba ser humano e tenta utilizar a internet para vender, não vai ser bem-sucedido sem perceber a natureza, o ceticismo, a necessidade de confiança e de validação que o ser humano tem. Mas essa é a minha opinião. Eu acredito que a população, no geral, não faz a mínima ideia do que é que está a acontecer. E ouve falar do que é que está a acontecer. É impossível. Temos que estar a viver debaixo de uma rocha para não ouvirmos falar do que é que se passa no digital. Toda a gente fala em tecnologia e no digital. Mas o que é que isto significa mesmo? O digital, sinceramente, é um bocado tudo. Tudo como seja o meio físico, acaba por ser hoje em dia digital. Não vamos falar do espiritual, mas estamos no digital. E o Peter Diamond, da Singularity University, do XPRIZE, fala muito dos 6Ds da disrupção. E o que ele diz, eu não me lembro ao certo dos 6Ds, mas ele diz que qualquer tecnologia que consiga atingir escala democratiza o que essa tecnologia oferece e, ao mesmo tempo, demonetiza o que essa tecnologia oferece. Ou seja, é praticamente tudo de graça. E a geração abaixo da minha, a minha ainda se lembra, mas a minha irmã tem 18 anos, o meu irmão que tem 7 ou 8 anos, o Spotify ser cobrado é um ultrajo. Mas como é que não me dão isto de graça? Como é que eu tenho um assistente no meu carro que me conduz ao sítio certo e eu não pago nada por isso? E se me tentarem cobrar um euro por isso, eu vou ficar a achar que é um ultrajo. Ou seja, nós vivemos num mundo em que há tanta democratização de mais do que alguma vez houve, de tecnologia, que leva a uma demonetização, porque como são tantos utilizadores, não é preciso cobrar praticamente nada, como deles mais freemium. É tão fácil para nós hoje em dia fazermos tudo que, por um lado, acho que há um nível de entitlement como nunca houve, é tudo de graça, nós não precisamos de ir a uma biblioteca para aprender nada, não precisamos de abrir um mapa, não precisamos de imprimir uma fotografia. Já nada disso existe, passou tudo para o meio digital. E, por outro lado, as transformações que vem são tão maiores do que aquelas que já existem que a pessoa não está minimamente preparada. E eu fico quase que escandalizado quando é perguntado, tipo, mas então achas que devia investir em marketing digital? Tipo, mas como não investir em marketing digital? É a forma mais rápida, mais intuitiva, mais simples de chegar ao utilizador de uma forma user-friendly, onde ele tem a atenção dele todos os dias, porque ao fim do dia, marketing é isso, é, estamos a comprar atenção e estamos a vender uma mensagem, uma peça de conteúdo. E eu diria que há, especialmente na geração acima da minha, já a minha geração sabe isso, e eu acho que é um bocado óbvio, tendo 25 anos, a geração abaixo dos 25, tem que saber que o digital é uma peça fundamental, porque a minha irmã, no outro dia, eu estava com ela, tínhamos um jantar de família, e ela estava no Instagram, como está quase sempre, e eu perguntei-lhe mas quantas horas é que passas mais ou menos por dia no Instagram? E eu estava à espera de uma resposta, tipo, que para mim seria mais escandalosa, do género uma hora, duas horas, cinco, seis horas por dia. E eu fiquei escandalizado, mas também me lembrei que quando eu tinha 12, 13 anos, e a minha escola se calhar acabava às quatro, eu até à hora de jantar, ou ia jogar computador, ou playstation, ou via as novelas da TVI ou da CIC durante quatro ou cinco horas. Ou seja, aquilo que aconteceu, não é... Nós não inventámos nada de novo, nós simplesmente mudámos o meio em que consumimos a informação. Assim como se critica, os jovens estão sempre no telemóvel no metro, e depois há aquela fotografia de há 50 anos atrás, das pessoas, todas no metro, mas todas com o jornal. É a mesma coisa, nós simplesmente consumimos a informação de forma diferente. Temos mesmo que perceber que o jogo mudou, temos que perceber que, hoje em dia, é tudo cada vez mais digital, vai ser muito mais digital. Nem vou entrar pela parte ética, porque isso é outra conversa, mas quem não se... Eu tenho uma amiga minha que tem uma frase muito gira, que é disrupt or be disrupted. E eu acho que nós vemos nessa geração, ou nós somos aqueles que questionam o status quo, e porque o progresso só vem ao questionar o status quo, ou nós somos aqueles que questiona, e que adota as novas filosofias e formas de estar e ser, ou então vamos ficar para trás. E eu, pelo menos, não quero ficar para trás. Eu não tenho as estatísticas dos meios tradicionais. Aquilo que eu posso dizer é apenas da minha experiência e da experiência dos meus amigos. Eu não vejo televisão. Eu não leio jornais. Quando vejo conteúdos de formato mais longo, vamos pôr, mais longo a partir dos 30 minutos, vejo ou no YouTube ou no Netflix. Quando consumo notícias, consumo digitalmente, porque aparece um post do Observador no Instagram. É aí que eu sei da notícia do Observador. E eu tenho um amigo meu que trabalha na Time Out, e que sabe que a Time Out, a revista, é um produto, não é de luxo, mas é um produto para o consumidor que quer uma coisa mais premium. É um produto mais premium. Porque hoje em dia as notícias estão todas, estão todas em todo lado. E é tudo gratuito. E não só é gratuito, como não tens que tirar o rabo do sofá para ir a uma papelaria, comprar um jornal. Tens aí tudo. As gerações mais antigas, que ainda gostam do papel, gostam do cheiro do jornal, claro que elas vão ter uma tendência para continuar. Eu, por exemplo, eu adotei o Kindle e decidi voltar aos livros, porque gosto de sublinhar. Gosto de ter o prazer físico. Embora o Kindle seja espetacular em si. Por isso eu diria que aquilo que vai acontecer é o que vai acontecer com os carros. Que é... As pessoas mais velhas estão habituadas e vão continuar a conduzi-los. As pessoas mais novas, eu acredito que os meus filhos, se eu tiver filhos aqui há 3 anos, eles não vão tirar a carta de condução. A carta de condução vai ser um luxo. A carta de condução nem vai ser um luxo. Vai ser como tirar, se calhar, a carta de marinheira ou o breve ano. Mesmo que não seja tão caro, é porque tu há uma vez por mês ou três vezes por ano que queres ir fazer uma viagem, alugas um carro para ir tu a conduzir o carro. Porque o resto tens carros autónomos que funcionam sem condutor, que tens empresas que fazem... têm os carros na rua e tu com um género de Uber versus uma mistura entre Uber e uma Tesla, tu carregas num botão e ele aparece-te. Ou seja, é um produto que é mais uma nostalgia e uma... uma... É quase como um produto de... É um pequeno luxo, é um pequeno prazer. Eu acredito, quando eu compro uma revista hoje ou um jornal, é um pequeno luxo para mim. É porque eu quero ter aquele jornal, porque a capa me diz alguma coisa, tipo quando Portugal é campeão da Europa, uma coisa do género. É isso e eu quero ter o produto. Mas de resto, a minha geração, de 25 para baixo, vão deixar de consumir offline e se as televisões ainda vendem, eu acredito que vendem. Não sei como é que vai ser o futuro. Mas tudo o que custa dinheiro, tudo o que envolva fricção, seja... E fricção é sempre dinheiro e tempo, tudo o que envolva dinheiro, tempo e esforço, vai... E quem conseguir minimizar dinheiro, tempo e esforço, seja uma Uber Eats, seja um Uber, o que quer que seja, vai ganhar. Porque o consumidor, se puder optar entre não gastar o tempo, o dinheiro ou o esforço, vai optar por isso. A não ser que seja uma coisa que quer muito. Eu divido o conhecimento entre... Tu tens informação... Eu divido entre informação, conhecimento e sabedoria. Sabedoria nunca vem num jornal, nem vem numa revista, nem vem num podcast. Tudo o que seja formato curto, por norma, não traz sabedoria. A sabedoria encontra-se em grandes livros, encontra-se em conversas com pessoas espetaculares. Se queremos sabedoria, acho que temos que trabalhar para ter essa sabedoria. O conhecimento em si é mais a um nível mais estratégico até. O conhecimento em si, eu acho que aí sim podemos ir buscá-lo num podcast, podemos ir buscá-lo numa newsletter, por exemplo, do Brain Pickings, ou seja, uma newsletter com mais conteúdo, ou podemos ir buscar num vídeo de YouTube de meia hora. Aí nós conseguimos ir buscar conhecimento. Informação, que são aquelas coisas rápidas, que... A diferença entre sabedoria e informação é que a sabedoria é eterna e a informação muda todas as semanas e por isso eu tenho um foco em... Eu diria até 90% do meu foco está em sabedoria e conhecimento e 10% do meu foco está em informação porque embora seja obviamente muito importante estarmos aptos e sabermos o que é que se passa no mundo, essa informação quer que queremos, quer não, nós vamos ser impactados com ela. Agora, o que não anda por aí são muitas pessoas e muitos mídias e muitos jornais e muita gente a falar de sabedoria. Aí não anda, aí nós temos que ir à procura. Agora, a informação, se houver o incêndio que houve agora estou-me a esquecer do nome o incêndio que houve no guincho ali no guincho eu não sou por nenhum jornal eu sou por um outro amigo meu que vive em Cascais as notícias importantes vão passar tudo o resto para mim deve ser filtrado e a minha forma de filtrar é eu nem sequer consumo eu não leio um jornal não leio uma revista há certas coisas que eu sei que se forem importantes o suficiente vão passar para mim e eu prefiro estar desatualizado de certas coisas e não saber quem é que marcou o golo ontem do que ter que levar com essa informação toda que vai ocupar espaço no meu cérebro depois eu não tenho rampa para precisar tudo e por isso eu prefiro mesmo não saber muitas coisas para saber poucas mas que sejam muito importantes e temporais para que daqui a 50 anos eu consiga utilizar estas quando as outras já foram ultrapassadas então a educação é um tópico que me fascina porque a educação é aquilo que cria o ser humano e o ser humano depois cria tudo o resto por isso todas as tecnologias se forem não há tecnologias boas ou más as tecnologias são boas ou más dependendo do uso que o ser humano lhes dá porque treinar o ser humano é o que determina o uso de tecnologia que depois tem o impacto que tem sobre o mundo seja a poluição ambiental seja uma bomba atómica a energia nuclear pode ser usada para qualquer bom ou para qualquer mau em relação à educação a educação foi desenhada num modelo de fábrica em que as pessoas tal como numa fábrica estão sentadas em filas em que são orientadas para não falar com o parceiro do lado em que quando querem falar têm que pôr a mão no ar e é uma educação muito formatada e estandartizada e é uma educação cujo objetivo principal é um é treinar pessoas para terem um conjunto de hard skills para entrarem no tecido empresarial e sobreviverem ou seja a educação não ensina ninguém a viver a educação ensina as pessoas a terem um conjunto de hard skills a educação nem ensina as pessoas a fazerem dinheiro ensina hard skills às pessoas para elas depois arranjarem a forma de fazer dinheiro no futuro ponto final é a matemática é a fisico-química é a biologia pode ser a economia a história é isto que a educação ensina e hoje em dia começa a haver uma tendência cada vez maior e felizmente para se focarem nas soft skills as soft skills são coisas como a inteligência intrapessoal e interpessoal é eu conhecer-me a mim próprio eu conhecer os outros ou saber comunicar com os outros ou saber vender-me a mim próprio como uma marca pessoal é este conjunto de inteligência muito mais pessoal que faz tanta falta e é tão necessário especialmente quando as máquinas vão substituir uma data de coisas que estão relacionadas com a parte mais de hard skills de QI de lógica isso uma máquina consegue fazer uma máquina ainda não consegue ter empatia e compaixão e esse conjunto de coisas agora e isto é onde fica interessante na minha opinião eu acredito que há certas escolas e certas faculdades que já começam a entrar pelas soft skills infelizmente mas hard skills e soft skills constrói o skill set o skill set para mim são 20% da equação ou seja mesmo que as escolas consigam ensinar as hard skills e os soft skills da melhor forma possível para que uma pessoa saia de lá com um skill set brutal isso é 20% para mim da equação do que é necessário para ser bem sucedido no que quer que façamos porque ao fim do dia um skill set é uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que nós utilizamos como ferramenta lá está para chegarmos a um objetivo 80% da equação é mindset e mindset e skill set são coisas diferentes skill set é uma coisa que nós conseguimos muito facilmente aprender e modelar é muito fácil de se ensinar a resolver uma equação é muito fácil de se ensinar a abcedário e mesmo ensinar uma comunicação não verbal é muito fácil qualquer pessoa explicar a outra que perceba do assunto como é que se decifra os gestos de uma certa pessoa para perceber se a pessoa está interessada na conversa ou não são tudo coisas mais fáceis mindset 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 quer dizer how our mind is wired e literalmente é o conjunto de ligações neuronais que a nossa mente tem que o nosso cérebro tem e que determina a forma como nós vemos o mundo as ações que nós tomamos aquilo que nós valorizamos aquilo em que nós acreditamos o que é que é importante para nós e isto é de longe o mais importante porque tu vês pessoas que têm um skill set brutal quantas pessoas é que nós não conhecemos com um grande skill set mas depois não vão a lado nenhum porque não têm um mindset ou porque não acreditam nelas próprias ou porque não valorizam as coisas certas e aplicam o skill set para coisas erradas ou porque simplesmente não conseguem lá chegar porque não têm um mindset hoje em dia fala-se muito em growth mindset eu acredito que é uma é um dos mindsets a ter acho que há vários embora isso cumpra algum conjunto de requisitos bons mindset é 80% da educação e ninguém na escola me ensinou a acreditar em mim próprio ninguém na escola me ensinou um conjunto de princípios e sabedoria de vida que para mim são absolutamente necessárias hoje para eu viver para eu tirar o maior sumo possível da vida porque ao fim do dia acho que nós temos aqui a fazer sendo que isto é uma experiência nós queremos tirar o maior sumo possível da vida queremos viver não apenas sobreviver para viver nós sim temos de ter um skill set mas também temos de ter uma filosofia de vida temos de ter esse mindset que nos ajude a tomar as melhores decisões para que depois um skill set seja aplicado sobre esse mindset sobre essa filosofia de vida e construir de acordo com isso paralelamente a isto há uma coisa interessante que para mim está muito ligada que é a opção que hoje em dia existe com desenvolvimento pessoal mas no nível de otimização e de produtividade há cada vez mais hacks e tips para seres mais produtivo no trabalho a tua rotina matinal a meditação os 10 minutos os 5 minutos há um enorme foco em produtividade e ainda bem mas produtividade é do things right é fazer as coisas bem não é do the right things fazer as coisas certas isso está em mindset ou seja é muito eu não acredito em crescimento eu acredito em aligned growth crescimento que seja alinhado com quem nós somos aquilo que queremos construir pois nós estivermos constantemente a otimizar e a sermos mais produtivos a crescer numa direção que seja errada nós podemos estar muito focados em desenvolver esse skill set como gerir melhor o nosso tempo otimizar as nossas finanças o nosso ciclo de sono a nossa nutrição mas depois temos a crescer numa direção que é errada que não está alinhada com quem nós somos nem com aquilo que queremos construir e o foco que há em desenvolvimento pessoal tem que haver pelo menos igual em reflexão pessoal que nos ajuda a criar o mindset porque o mindset é criado em reflexão pessoal é como diz o Ray Dalio que é pain plus reflection equals progress quando nós temos um conjunto de experiências de vida e refletimos sobre elas nós aí sim conseguimos perceber quais é que são as lições que podemos retirar daqui e construir um mindset que seja mesmo bom percebendo quem nós somos o que é que estamos aqui a fazer no mundo e qual é a melhor forma de navegar neste mundo e depois pões em cima disso um skill set art skills e soft skills e vais muito mais rápido vais otimizar a tua chegada a esse caminho mas tu maximizas sabendo quem és e tendo o melhor mindset possível tu otimizas com o teu skill set e por isso long story short eu acho que o sistema de ensino para ser um grande sistema de ensino tem que se focar muito mais em mindset muito mais em sabedoria de vida muito mais em ajudar as pessoas a refletirem sobre quem elas são e onde é que querem ir e paralelamente ajudá-las a construir o skill set em que as art skills estejam focadas naquilo que as empresas pedem hoje ou naquilo que se as pessoas quiserem ser não trabalhar para uma empresa mas quiserem ser artistas ou empreendedores algo diferente desportistas que facilite isso e as soft skills também que facilitem isso também mas tem que haver este foco igual em mindset e skill set para mim maior em mindset e reflexão pessoal e desenvolvimento pessoal e isto é uma das partes da educação para mim que são importantes se me puderes deixar dizer só mais uma a educação tem que ser divertida uma criança quer brincar os melhores educadores são aqueles que conseguem misturar o ambiente que a criança tem de brincadeira misturar o Power Ranger com que a criança brinca com aquilo que ela vai ensinar com aquilo que ele realmente quer ensinar porque se estiveres num quadro com as crianças tudo aquilo que nós aprendemos fica ancorado ao estado emocional em que nós aprendemos se eu te perguntar onde é que tu estavas no 11 de setembro tu sabes-me dizer onde é que estavas e o que estavas a fazer se eu te perguntar onde é que tu estavas no 16 de setembro eu garanto que não te lembras porquê? porque tu tiveste aí uma memória e é uma memória que tu te lembras porque ficou ancorada num momento de alto estado emocional o mesmo é com a educação se um aluno tiver assim a ouvir a professora de uma forma passiva tudo aquilo que ele aprender vai ficar linkado de uma forma passiva significa que vai ficar num inconscientemente guardado mas ele não vai conseguir retirar para o consciente quando for preciso agora se ele estiver ativo porque está mesmo engaged interessado naquilo que a pessoa está a dizer ele vai decorar isso os melhores pessoas são aqueles que conseguem criar esse engagement essa interação com os alunos e que estimulam por eles que os põem a dançar a saltar a gritar que envolvem as brincadeiras deles tudo aquilo que faça com que eles criem um estado emocional elevado e aí sim a informação entra muito melhor para isso acontecer o sistema de ensino obviamente tem que mudar o nosso bias os nossos prejudices o nosso olhar cético e status quo tem de desaparecer de uma pessoa vir fazer uma coisa diferente e é uma coisa que não funciona ou algo do género isso tem de desaparecer e as pessoas obviamente têm de ser professores mais qualificadas e para serem professores mais qualificadas têm de se investir nas pessoas e têm de se pagar melhor os professores por isso acaba por ser um problema muito mais estrutural a nível socioeconómico que tem de ser resolvido eu acho que há várias formas de o resolver mas ao final do dia especialmente no sistema de ensino o privado consegue resolver mas a maior parte das pessoas não tem dinheiro para o privado e ou tu consegues um privado que cumpra o 6D do Peter Diamandis e seja demonetized e consigas ter a melhor educação do mundo através de uma tecnologia esperada para o mundo inteiro aí é difícil teres um engagement ou se for ao nível por exemplo de Portugal o privado vai sempre ser caro especialmente se não houverem incentivos e por isso o público tem de ser bom nós temos de ter um sistema de ensino público que seja extraordinário para o termo temos que investir nele e temos que perceber que aquilo que estamos a fazer está a fazer com que as pessoas sobrevivam mas não vivam com que as pessoas arranjem um trabalho mas não sejam felizes e se o objetivo do ser humano for sobreviver é pá não contem comigo não é por isso que eu estou aqui eu estou aqui para viver e para tirar o maior sumo possível da vida eu não encontrei isso num ensino tradicional eu tive que pesquisar em livros lá fora mas eu gostava que nem toda a gente tenha essa vontade de querer sugar o conhecimento todo do mundo e para a pessoa que não está tão disponível para isso nós temos que lhe entregar isso de uma forma mais fácil e eu acho que é mesmo só aí é que nós vamos construir o mundo que nós queremos uma pergunta que eu consigo responder aí muito bem é sobre o nosso condicionamento porque ao fim do dia aquilo que tu estás a falar é sobre condicionamento ou sobre a informação que nos passa que ao fim do dia é condicionamento se passava pelos jornalistas às jornais tens mais à direita às jornais tens mais à esquerda é bom teres um balanço equilibrado para ver os dois lados da equação mas se nenhum comunica que mensagem é que te vais chegar os jovens hoje em dia recebem que mensagem olha eu não recebo mensagem nenhum de político sinceramente não há nenhum político que chegue até mim e se chegar é porque eu estou em grupos de pessoas que uma ou outra até gosta de política mas se eu não procurar a mensagem política eu te garanto que não há um dia que a mensagem política me apareça à frente eu não me lembro no último mês de me ter aparecido uma mensagem política à frente sem ser num grupo específico aos Global Shapers onde eu estou em que muitos deles são muito interessados por política e nós não provavelmente nós não realizamos isso como a minha geração dos 25 para baixo nós nascemos pós 25 de abril em que nunca tivemos um regime ou fascista ou comunista em que certas liberdades nos fossem retiradas assim como nós assumimos que o Spotify deve ser de graça nós calhar assumimos que a democracia é o estado natural das coisas e a última coisa que eu e a minha geração gostaria era que esse estado natural das coisas desaparecesse especialmente em relação à liberdade porque o ser humano acima de tudo quer ser livre e é muito difícil viver sem essa liberdade por isso sem dúvida que se um partido político ou se os jornais que equilibram ou pelo menos têm o papel de equilibrar a política e de trazer a informação mais reliable mais está-me a faltar uma palavra mais accurate mais clara e concreta e específica e certa e verdade se eles não conseguirem comunicar nos meios nativos dos jovens em vez dos meios tradicionais que eles não consomem a mensagem política não vai chegar a esta geração e a única geração que vai querer ir para a política ou seja as únicas pessoas que vão querer ir para a política ou são as pessoas que querem realmente fazer mudança e por isso vêm olha a política está aqui então vou estar interessado porque eu quero fazer mudança eu diria que se calhar são 5-10% ou então são os outros 90% das pessoas estes aqueles que querem se calhar saber de política porque eu diria que 95% se calhar não quer os 5% que querem se calhar estão divididos em 5 a 10% que querem fazer mudança e outros 90% que estão a satisfazer não as necessidades eu costumo dividir as necessidades do ser humano entre as necessidades da mente egoica as necessidades do animal da sobrevivência que quer sobreviver e quer importância e quer certeza e as necessidades do espírito os desejos até da nossa essência que quer contribuir quer amar quer um conjunto de coisas mais nobras e nós vivemos numa geração que é completamente self-absorbed é uma geração que passa o dia inteiro no Instagram a tentar ter a melhor fotografia possível a comparar-se com os outros e é uma geração que é muito selfish é muito egoísta é uma geração que pensa muito nela própria em como é que ela está no que é que ela quer eu vi no outro dia um fenómeno que se chama de ghosting não sei se já ouviste falar em que eu ouvi isto numa pesquisa estava a fazer uns vídeos e o ghosting é literalmente tu conheces alguém no Tinder ou até podes conhecer numa festa começam a falar por mensagens e do nada deixas de falar ou até estiveste num conjunto de encontros com essa pessoa e do nada deixas de responder porque as pessoas estas gerações estão a cagar porque só pensam neles próprios é uma falta de respeito e responsabilidade enorme claro que há pessoas diferentes obviamente mas quem for parar a política vão ser muito provavelmente se não forem aquela pequena porcentagem de pessoas que realmente querem fazer mudança vão ser as pessoas que são movidas por necessidades de importância porque querem ser importantes e querem ter um estatuto assim como quem nasce com a crença isto é puramente mindset e por isso é que mindset é tão importante quem tem no seu mindset que o valor-chave é sermos importantes ou o valor-chave é as outras pessoas nos admirarem da necessidade de ser uma devalidação que é inato ao ser se forem parar a política não vão querer fazer não vão fazer as coisas certas se formos movidos por poder dinheiro estatuto nós não vamos fazer as coisas certas e esta geração eu não sei se sempre foi assim porque eu também só vivi nesta mas fala-se muito eu estava olha o Unes o Rui Unes no maluco blazer ele disse-me pá a tua geração fantástica faz coisas incríveis e disse tu andas a ser enganado pelos jornais porque os jornais vão buscar os outliers e felizmente para passar a imagem de que de facto nós estamos a mudar para buscar esses exemplos mas a maior parte das pessoas que nos meus círculos claro que não porque eu gosto de me rodear de pessoas que fazem coisas interessantes mas a maior parte das pessoas não está nem aí está preocupada com si com aquilo que não tem com aquilo que lhes deviam ter dito e não disseram e se há uma geração que é mais egoísta do que altruísta se não tiver informação nenhuma sobre política se for lá parar é apenas com um pretexto é com o objetivo de serem importantes e se quiserem ser importantes vão tomar as decisões erradas para todos porque vão querer beneficiar quem os vai conseguir fazer importantes eu estive com uma pessoa que prefiro não revelar o nome mas de alto gabarito a nível de política internacional e eu perguntei-lhe estávamos a falar sobre isto se o mundo muda se o mundo não muda e porquê que não muda e ele disse-me que sabes Fred o mundo não muda não muda porque as pessoas boas porque não tens pessoas boas no poder e eu que não percebo nada de política estava ali a ouvir e eu perguntei-me porquê que não tens pessoas boas no poder ele disse-me que as pessoas boas por norma não têm o que é preciso para chegar lá porque não estão dispostas a fazer um conjunto de sacrifícios morais para lá chegar porque é um sistema que já está demasiado bem montado e que os poleros têm todos os interesses próprios agora eu não percebo nada de política porque eu não sei se isto é verdade ou não mas talvez seja e se assim for quem for entrar nessa engrenagem vai entrar com esses com esses valores também a querer fazer essas coisas e por isso eu sinceramente eu nem acho que seja o jornalismo que seja as mensagens dos jornalismos chegarem a nós ou não que seja o mais relevante para nós permanecermos numa democracia eu acho que o mais relevante é estarmos a criar desde a nascença desde os 3, 4 anos seres humanos com uma perspectiva mais altruísta da vida mais conectados com a soberedadeira essência e menos absorvidos em si próprios naquilo que não têm e que deviam ter e uma geração tão entitled que é tão egoísta e que se for para a política vai querer-se a desfazer as suas necessidades e tal como um Hitler na Segunda Guerra Mundial quem sabe pode gerar a mesma coisa e se não chegar a um estado tão extremo pode ir pelo menos a 10% disso que já por si não é bom o suficiente por isso se não acho que seja o jornalismo que vai ou não manter a democracia possa ter um papel eu acho que é criar seres humanos com valores elevados que vai fazer com que o planeta ande para a frente e se isso passar por uma democracia que eu acredito que passe também obviamente eu acho que aí é que está a solução e a educação só muda se a política mudar a política só muda se as pessoas mudarem e é um bocado pescadinho de rabo na boca eu acredito mesmo que é o ensino privado mas não o ensino privado que nós estamos habituados não é isso que eu estou a falar não é o primeiro ano segundo ano de ensino privado é ver uma complementaridade a escola até pode continuar focada só nos soft skills ou nas hard skills os pais que já ensinam foram treinados e a ter o melhor mindset possível e se tivesse o melhor mindset possível não estava na situação em que a média das pessoas está certo? porque se tivesse esse mindset teria se calhar alcançado uma outra qualidade de vida que a maioria das pessoas não tem obviamente não todos mas a maioria portanto os pais os pais não são as melhores pessoas para formar os miúdos e é muito difícil de entender isso porque sai de ti é uma coisa que parece que é tua é tua e não é é tua e não é porque além o ser humano tem uma liberdade própria e tu queres garantir que ele tem a melhor educação possível e acho que devia haver formação para pais que não há assim como é importante nós tirarmos a carta de condução para se vamos conduzir um carro se nós vamos ensinar uma criança que é um ser humano que tem a possibilidade de mudar o mundo e é uma vida humana que está ali não digo que os pais tenham que ter uma licença para o fazer mas pelo menos e aí eu estaria a mexer com muita gente nem vou dizer isso mas pelo menos haver algum tipo de obrigatoriedade ou pelo menos complementariedade de ensino para os pais e para além disto tem que haver alguma entidade ou um conjunto de entidades que antigamente era uma religião só que a minha geração da minha geração para baixo já não se acredita tanto na religião e os que acreditam foram os que foram mesmo endocrinados desde que nasceram a isso ou para parecer bem ou seja a religião já não cumpre esse papel na minha geração e para baixo tem que haver algum tipo de outra identidade entidade que faça isso e as entidades que estão a fazer isto são os gurus da internet são os mentores é o Tony Robbins é o desenvolvimento pessoal e ainda bem quem seria eu hoje em dia se não tivesse sido um Tony Robbins que e um conjunto de outros não só ele obviamente ele para mim foi o que mais destacou mas um conjunto de outras pessoas onde eu vou buscar uma sabedoria que a minha educação não me dá claramente a religião se tiver não a sabe transmitir porque eu acho que a religião tem muita sabedoria obviamente tem coisas que eu não concordo mas tem alguma sabedoria por trás e que os meus pais nem lhes passava pela cabeça porque eles não tinham acesso a essas pessoas do desenvolvimento pessoal que hoje em dia nós temos a ver um vídeo no Youtube e por isso eu acho que é o desenvolvimento pessoal que não é um ensino tradicional é como um Seth Gelding que faz um Alt MBA que não mudaste dura 4 semanas ou uma coisa do género é através disso que nós vamos conseguir e se conseguimos fazer com que seja ao menor preço possível e se finalmente ou a Virgin ou a Facebook ou a Google puserem satélites pelo mundo inteiro que dê internet a toda a população aí nós conseguimos estar a criar sabedoria e mindset pelo mundo inteiro porque se estivermos à espera que seja o ensino tradicional a mudar já o tempo que demorou a mudar de Hard Skills para Soft Skills foi enorme agora mudar a passar a ter um foco em Mindset o devido que vai acontecer nos próximos tempos e por isso o meu foco seguramente e garantidamente já está a começar aos poucos vai ser por investir o meu tempo num ensino privado mas não na escola privada mas em diferentes modelos que ajude as crianças e os jovens e os adultos e os idosos porque toda a gente precisa de continuar a aprender a ter aquilo que necessita para tirar o maior proveito possível da vida as pessoas já sabem pelo menos a minha geração já ouviu falar lá está é preciso viver numa caverna para não se ter ouvido falar de Big Data e de que estão a utilizar a nossa data os nossos dados para um conjunto de coisas e eu acho que tem coisas positivas porque eu gosto da maior parte dos anúncios que recebo ou seja há anúncios com os quais eu não me identifico mas tenho a possibilidade de bloquear e dizer eu não quero receber mais este anúncio mas há anúncios com os quais eu me identifico bastante ou seja é uma forma excelente de nós filtrarmos a poluição de anúncios que existe por aí por todo lado ou seja desse lado eu acho que é excelente para as marcas conseguem fazer um targeting espetacular às pessoas e com o pixel do Facebook ele vai aprendendo mais e mais e mais e mais e tu vais chegar à pessoa certa e vender o produto certo ou seja há um lado que é bom agora há um lado que pode ser terrivelmente mau se for mal utilizado que é o que é que as grandes empresas o Facebook a Amazon é o que é que eles fazem com os dados e aí eu acho que só com uma legislação mais universal é que se vai lá chegar e mesmo assim tu pões a legislação e não fazes a mínima ideia se eles vão se eles não estão a fazer lobbies e vão comprometer ou não e põem uma backdoor em que os dados passam porque se tu fostes para um cenário mesmo da teoria da conspiração se tu pensares no que é que existe tens big data certo tu tens AI com machine learning tu consegues se juntares os dois tu tens máquinas que sabem o que é que nós vamos fazer quase antes de nós o fazermos e por um lado é ótimo lá está a tecnologia é neutra pode ser usada para o que é bom ou para o que é mau por um lado tu podes como naquela série da Fox acho eu tu podes antecipar um crime antes dele acontecer por outro lado por outro lado tu podes manipular massas sem elas sequer perceberem que estão a ser manipuladas agora eu não vou entrar por aqui porque acho que é teoria da conspiração agora se isso pode acontecer pode e acho que é a altura o Elon Musk fala muito sobre isto se é a altura para realmente entrar regulamentação e legislação sobre isto tem que ser agora porque por norma nós temos que sofrer os efeitos nocivos para depois entrar a legislação com o tabaco nós sofremos os efeitos nocivos e entramos com a legislação com o açúcar com o sal com estas coisas todas isso realmente funciona muito assim às vezes parece que não conseguimos antecipar as coisas até sofremos na pele em que chega um threshold em que batemos no fundo e temos que ir para cima e temos que inventar qualquer coisa eu espero que não chegue a esse ponto porque com uma AI que aprende mais rapidamente muito mais rapidamente que nós com a possibilidade seguindo as leis todas de ser altamente exponencial nós se calhar depois não vamos ter tempo para corrigir agora o que eu posso dizer a nível de comportamento humano é que se a minha geração sabe que quando aceita termos e condições que eles estão a ficar com os nossos dados e que eles vão utilizar esses dados para publicidade eu acho que sabe eu acho mesmo que sabe se eles estão realmente conscientes das possíveis consequências negativas eu acho que não estão porque e mesmo que estejam como elas estão tão no futuro o ser humano é muito mais facilmente movido por instant gratification pela gratificação instantânea seja negativa ou negativa seja um punishment seja um punishment instantâneo ou uma gratificação instantânea o ser humano é muito mais facilmente movido por isso do que pelo futuro embora qualquer pessoa que seja bem-sucedida em qualquer área tem que ser alguém que se queres fazer uma dieta não vais comer um bolo de chocolate aqui agora para onde seja isso que te apeteça se queres construir um negócio se queres construir um negócio são raros os seres humanos que conseguem fazer um delay conseguem atrasar essa comunicação instantânea para ir atrás de algo a longo prazo isso é muito verificado no aceito dos termos e condições eu não quero perder 15 minutos do meu tempo a ler uns termos e condições eu vou fazer clique pá e se for no futuro o gajo do futuro resolve no futuro é resolvido pelo menos eu acho que é assim que o ser humano eu penso assim várias vezes em termos e condições e eu acho que nem eu nem eu nem a maior parte da pessoa está ciente das possíveis consequências negativas eu estou disposto a que eles estejam com os meus dados e utilizem para anúncios eu estou disposto a que eles tenham os meus dados e os utilizem para anúncios mais personalizados e com isso eu tenho estas plataformas todas gratuitas estou disposto estou disposto e há uma coisa que até agradeço por ser levar a anúncios personalizados do que anúncios que não fazem sentido nenhum e levar com um anúncio na televisão que não é nada direcionado para mim se eu estou disponível a ter isto gratuitamente e que os dados depois sejam utilizados para outras coisas que eu não autorizei e que podem ser prejudiciais a mim às pessoas de quem eu gosto ou à sociedade em geral ou ao ambiente não, de todo claro que não mas é impossível para mim ou para qualquer consumidor neste momento perceber qual é que é a linha entre qual é que vai ser a utilização dos dados e ninguém vai apagar o Facebook e ninguém vai apagar o Instagram e ninguém vai apagar o WhatsApp porque nós temos demasiados comprometidos com isso eu tenho a Sondra People no Instagram eu não vou apagar porque é uma forma excelente de comunicar com as pessoas ou há algo que é realmente tão negativo que é tipo temos mesmo que mudar uma bomba atómica desse género ou então simplesmente as pessoas por muitos alertas que há as pessoas vão continuar e acaba aí aos policy makers de realmente fazerem mudança será que eles fazem? vamos ver se nós conseguirmos satisfazer as necessidades básicas do ser humano utilizando a AI a maquinaria e tudo isso para satisfazer as necessidades fisiológicas do ser humano ou seja as necessidades do corpo são suprimidas se conseguirmos isso que eu acho que vamos conseguir se calhar nos próximos 50 anos se conseguirmos para a população inteira se conseguimos fazer isso é um ganda passo porque uma pessoa que tem fome e precisa de dar comida ao filho se calhar mata para o fazer e por isso nós conseguimos acabar terminar com a escassez física eu acho que seria um excelente passo mas tens muita gente que não tem escassez física nenhuma aliás até tem abundância material mas tem uma escassez emocional e espiritual enorme e o motivo pelo qual as pessoas são a minha geração acho eu é tão a minha geração é tão a minha geração ia para baixo de mim é tão obcecada e focada em si própria é porque vivem em escassez tu quando vives em escassez sofres porque te falta algo é como um copo d'água se tu tens um copo d'água que está meio cheio e tu vês aquilo que tens tens gratidão e sentes que tem abundância se tu vês aquilo que te falta que é o que acontece no Instagram aquele está naquela viagem que eu não estou aquela tem aquela também que cintura que eu não tenho aquele vai ao jornal cinco vezes e eu não vou se tu estás constantemente em comparação porque é o que a mente faz é comparar e estás sempre em escassez tu vives em escassez viver em escassez é um desequilíbrio enorme e no meu meio em que não existe escassez física como existe se calhar em África ainda bilhões de pessoas com escassez física no meu meio em que aquilo que existe para mim é óbvio é a escassez emocional as pessoas não gostam delas próprias as pessoas não têm confiança nelas próprias as pessoas não gostam daquilo que fazem as pessoas não acreditam quase que na vida em geral a transformação que eu vejo mais importante a acontecer na vida nos próximos tempos é quase que uma revolução emocional e espiritual do que propriamente tecnológica a tecnológica vai nos ajudar imenso a garantir que a bottom line que a parte de baixo da pirâmide de Maslow seja preenchida que as necessidades fisiológicas sejam preenchidas a tecnologia não nos vai pode nos ajudar mas é muito mais difícil ajudar-nos a ser os seres humanos mais conscientes com um moral maior mais altruístas e menos egoístas e para sermos mais altruístas nós temos que nos sentir gratos e bem com a vida porque é muito difícil darmos algo que não temos se eu viver em abundância emocional eu estou a transbordar e esse transbordar vou naturalmente querer dar uma pessoa quando está feliz quer dar tudo a todos os outros quando está em escassez é pior e quer tirar as coisas aos outros para nós resolvermos os problemas do mundo temos que atuar ao nível emocional quando tu atuas ao nível emocional tudo o resto se vai resolver e o mundo que eu imagino é um mundo que é mais focado que está mais alinhado com a sua essência e menos focado em satisfazer as necessidades egoicas de escassez que vivem em abundância emocional não necessariamente material emocional e não em escassez emocional sempre à procura de algo externo para compensar um vazio interno que nunca vai ser preenchido com algo exterior é uma ilusão que nos é vendida pela publicidade entre outros meios e eu acho que isso só vai ser possível quando o sistema de educação mudar não necessariamente o sistema de educação tradicional mesmo que esse continue como está temos que ter modelos alternativos que criem pessoas mais conscientes mais curiosas de bom coração humildes e essas pessoas vão construir o futuro eu não acho que nós que a minha geração vá viver ainda eu acho que a minha geração e a geração mais velha que a minha vai construir esse futuro e eu espero que daqui a uns 100 anos criamos seres humanos que tenham uma excelente experiência de vida em vez de simplesmente sobreviverem sem sequer se questionarem o que é que estão cá a fazer humildes as as outras as as ameurs amores amores eu am thou